O Senhor é o Senhor, o Vosso Cristo Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Pergamos sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai, nossa oferenda, ó Senhor Santificai, nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Ameciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho